fazendo todas as atualizações. Também comenta conosco esse headline news nessa sexta-feira, o Roberto Mota. Mota, é esse momento que o Brasil vive e uma decisão administrativa importante pra evitar aquelas compras, né? Que ocorrem sem licitação e nós tivemos vários exemplos negativos, infelizmente, ao longo da pandemia, ficaram conhecidos como covidão. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Marcelo. É isso, imagina o Brasil do jeito que é, essas compras sendo feitas sem licitação, compras de respiradores, de remédios, de equipamentos, de vacinas, você pode imaginar o que é que deve ter acontecido. Por isso, essa chiadeira, muita gente não tem nenhum interesse em voltar à normalidade, porque a normalidade vai prejudicar os negócios, mas já está na hora, chega desse pesadelo, vamos voltar à vida normal. É isso que a gente precisa.